A Polícia Civil em Paulistas prendeu um homem de 25 anos que, segundo as investigações, é suspeito de ter esfaqueado um outro homem de 29. O crime aconteceu no dia 20 de outubro do ano passado. O porquê dessa morte eu quero saber dele aqui, ó. Tomás, que ele vai contar pra gente. Roberto Tomás, boa tarde, a informação lá de Paulistas. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico Mendes, a Polícia Civil concluiu que foi um motivo banal a morte desse homem de 25 anos, Nico Mendes. Segundo informações, ele e o outro voltavam de uma festa e aí, por motivo que a vítima falou para de mexer com as pessoas, as mulheres na rua, porque eu vou contar pra sua esposa. Ele, do nada, sacou a faca da cintura e atingiu com um único golpe o peito deste homem de 29 anos. Então, ele não deu nenhuma oportunidade de defesa. Isso entrou também em conclusão com um inquérito que agravou ainda mais a pena pra esse homem. E ele estava escondido na cidade de Paulistas, desde então, o crime que foi cometido no dia 20 de outubro de 2022. A gente fala ano passado, parece tão longe, né, Nico Mendes? Mas, quase aí, 90 dias. E a polícia, depois desse homicídio, começou a investigar e buscar informações e detalhes do paradeiro desse homem. Esse crime foi lá na cidade de Goiânia, enquanto eles retornavam de um evento a pé. Houve essa discussão, né? Nem foi discussão. Foi apenas uma fala e, lógico, logo após, esse rapaz já desferiu um golpe no peito, um único golpe no peito com a faca e tirando a vida deste homem de 29 anos. Portanto, esse rapaz de 25 anos já está preso lá na cidade de Goiânia e agora vai ter que responder aí pelo crime duplamente qualificado, viu, Nico Mendes? É, vai responder lá, né, Tamás, na justiça, direito à ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal. Mas a gente se lamenta. É o que você falou, né? É o ano passado. Ah, dá a impressão que estava tão longe. Não. Vai mudando aí o calendário e as coisas vão acontecendo, né? É, e tem gente que acha que vai cometer um crime, vai passar um mês, dois meses, ninguém vai encontrando. Quer dizer, foi preso. Foi preso. Obrigado, Roberto Amado. Daqui a pouco ele está de volta aqui no BG.